Carro de apaixonado Carro de apaixonado Tem que ter o som Pra chegar no calçadão E abrir o som Tomar numa geladinha Escutando o som Carro de apaixonado Não pode ficar sem som Eu tomei uma cerveja E abri o som Quando a galera parou Pra ouvir meu som A fuma do calçadão Se ligou no som Carro de apaixonado Não pode ficar sem som Passou um cara gritando Quer vender o som A polícia foi chegando Quando eu desligar o som Todo calçadão Estava ligado no som Carro de apaixonado Não pode ficar sem som Carro de apaixonado Tem que ter o som Pra chegar no calçadão E abrir o som Tomar numa geladinha Escutando o som Carro de apaixonado Não pode ficar sem som Carro de apaixonado Tem que ter o som Pra chegar no calçadão E abrir o som Tomar numa geladinha Escutando o som Carro de apaixonado Não pode ficar sem som Eu tomei uma cerveja E abri o som Quando a galera parou Pra ouvir meu som A fuma do calçadão Se ligou no som Carro de apaixonado Não pode ficar sem som Passou um cara gritando Não quer vender o som, a polícia foi chegando, mandou desligar o som. Todo calçadão estava ligado no som, carro de apaixonado, não pode ficar sem som. Passou um cara gritando, quer vender o som, a polícia foi chegando, mandou desligar o som. Todo calçadão estava ligado no som, carro de apaixonado, não pode ficar sem som. Passou um cara gritando, quer vender o som, a polícia foi chegando, mandou desligar o som. Todo calçadão estava ligado no som, carro de apaixonado, não pode ficar sem som. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma